O tambor tá batendo, tá rabinicando O tambor tá batendo, tá rabinicando São seis dançantes, oi senhor, que o tambor tá chamando Vocês dizem São seis dançantes, oi senhor, que o tambor tá chamando O tambor tá batendo, tá rabinicando O tambor tá batendo, tá rabinicando São seis dançantes, oi senhor, que o tambor tá chamando São seis dançantes, oi senhor, que o tambor tá chamando E quando os maçambiqueiros querem chegar até a igreja E lá no interior dessa igreja celebrar a coroação da rainha Ginga e do rei de Congo Tem que percorrer uma rua muito comprida Pra essa rua, a gente canta agora Ai que rua tão comprida, toda cheia de pedrinha Ai que rua tão comprida, toda cheia de pedrinha Eu tenho medo de cair lá, vivo o Rosário de Maria Eu tenho medo de cair lá, vivo o Rosário de Maria Uma parceria com o Ivo Ladislau nasceu uma canção que diz assim Um, dois, três, quatro Quando ouvir o tambor, tiro o pé do chão Os dois se deram, os dois se der, os dois se der Eu sou da praia mané, aqui levanto o pé Os dois se der, os dois se der, os dois se der Vamos juntos! Quando ouvir o tambor, tiro o pé do chão Os dois se der, os dois se der, os dois se der Eu sou da praia mané, aqui levanto o pé Os dois se der, os dois se der, os dois se der É nesse mar, é nessa praia E o barco balança na maré, a turma cai E a gente levanta o pé, os dois se der, os dois se der Quando ouvir o tambor, tiro o pé do chão Os dois se der, os dois se der, os dois se der Eu sou da praia mané, aqui levanto o pé Os dois se der, os dois se der, os dois se der Dia de Sassarita, é sexta-feira Gente faceira, explode a praia no furão de amor Quando alguém bate, bate, que bate, que bate o tambor Dia de Sassarita, é sexta-feira Gente faceira, explode a praia no furão de amor Quando alguém bate, bate, que bate, que bate o tambor Quando ouvir o tambor, tiro o pé do chão Os dois se der, os dois se der, os dois se der Eu sou da praia mané, aqui levanto o pé Os dois se der, os dois se der, os dois se der Quando ouvir o tambor, tiro o pé do chão